Todo começo de ano, a universidade promove cursos para ensinar o aluno a usar o sistema de bibliotecas. Renato Violi. O ditado é claro, quem tem conhecimento tem tudo. Na PUC Goiás, o investimento na biblioteca é uma das máximas. Todo semestre tem novidade. Quando ele aprende a fazer a pesquisa, quando ele aprende a raciocinar, isso não é apenas para a carreira dele, não. É para a vida inteira. Para qualquer coisa que ele vá fazer, a forma de raciocinar que é ensinada quando ele trabalha com a pesquisa, com o levantamento bibliográfico e tudo mais, as correlações que ele aprende a fazer serão benéficas para ele por toda uma vida. Só que na biblioteca existem mais de 300 mil títulos disponíveis para pesquisa. Eles se somam à internet, que possui uma riqueza enorme de publicações que podem ser usadas na elaboração de trabalhos acadêmicos. Mas é preciso saber quando e onde procurar. A ajuda vem por meio de oficinas que a universidade está oferecendo para os estudantes. São cinco, cada uma com duração de no máximo uma hora e meia, e que ensinam como acessar diversas plataformas certificadas. Então, ele pode aprender desde o uso da biblioteca, todos os serviços que a biblioteca oferece para utilizar, realizar empréstimo, passando pela parte de pesquisa também, base de dados, fontes digitais, e com a formatação de trabalhos a partir das regras da BNT, e com as ferramentas do OUJ que facilita essa formatação, e o gerenciamento de referências bibliográficas no final dos trabalhos acadêmicos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site pucgoias.edu.br barra biblioteca barra oficinas. Depois de preencher o formulário, é só aguardar pela aula, que acontece em ambiente remoto pela plataforma Teams. A gente continua com esse suporte, com atendimentos individualizados, com os alunos para tirar todas as dúvidas após as oficinas. Mas é bom não deixar para a última hora. As inscrições vão só até o dia 31 deste mês. O resultado é a excelência no ensino. Sem dúvida, sem dúvida. Não só no ensino, mas na preparação do aluno, quer dizer, está dentro do ensino, mas é a preparação do aluno para a vida dele lá fora, depois que ele sai da universidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.